Acabou queimando um marido aí, que eu quero mais detalhes da informação desse caso. Coloca no ar pra gente. Essa situação aconteceu em També, chamou bastante atenção e não é pra menos. No hospital onde o homem estava sendo atendido, ele disse que havia sofrido queimaduras, um ferro de passar e um golpe de faca, que haviam sido desferidos pela própria companheira, a esposa dele. Enquanto ele era atendido, a polícia foi acionada diante da denúncia, apurou as informações. Logo chega a notícia de que uma residência estava em chamas, em uma determinada região da cidade de També. Lá os policiais foram e acabaram por constatar se tratar da residência onde o casal vivia e onde teria acontecido essa confusão. Da mulher queimar com ferro de passar o próprio companheiro, além de golpeá-lo algumas vezes com uma faca. A mulher não foi encontrada, mas a própria família da vítima acabou avisando a polícia que ela tinha saído a pé pela rodovia em direção ao município de Floresta, que não fica muito longe. Os policiais então patrulharam essa região, acabaram encontrando ela. Ela estava bastante alterada, reagiu à prisão, teve que ser contida inclusive com o uso do spray de pimenta, chutou a viatura depois de ter sido colocada no camburão e foi encaminhada à dregacia. Apesar disso tudo, da acusação do marido de ter sofrido por ele, segundo ele, uma tentativa de homicídio da própria companheira, do incêndio que ao que tudo indica teria sido um incêndio criminoso na residência, que nem deles é, é alugada, ela foi ouvida e liberada pelo delegado. Vai responder agora ao inquérito em liberdade. O homem permanecia internado, se recuperando dos ferimentos, já fora de perigo. O Nader.